Conversou com ele, ele demorou um pouquinho para responder, mas a gente insistiu e ele respondeu. Vira para mim, Jesus amado, mãe, eu estou pink, não estou? Vai, a gente insistiu, não ri, por favor. A gente insistiu e ele respondeu. Não, vamos fazer, vai, só vou terminar. O que falta eu falar? A gente insistiu. Para ele falar bem feio. A gente insistiu e ele respondeu, gente. Falou que não é verdade. Gente, eu não sei...